Simbora Brasil, em busca do Hexa, Raila no Beat Pra sacudir essa copa, que cabum de joga, que cabum de joga Pra sacudir essa copa, que cabum de joga, que cabum de joga Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, ela subiu Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, vai meu Brasil Passa essa bola pra mim, que é gol de cabeça Jogada do tipo Neymar, em busca do Hexa Passa essa bola pra mim, que é gol de cabeça Jogada do tipo Neymar, em busca do Hexa Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, ela subiu Um gol, dois gols, dois gols, três gols, vai meu Brasil Solta esse hit, Educa do Baixo Pra sacudir essa copa, que cabum de joga, que cabum de joga Que cabum de joga, que cabum de joga Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, ela subiu Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, vai meu Brasil Passa essa bola pra mim, que é gol de cabeça Jogada do tipo Neymar, em busca do Hexa Passa essa bola pra mim, que é gol de cabeça Jogada do tipo Neymar, em busca do Hexa Um gol, dois gols, três gols, ela desceu Um gol, dois gols, três gols, ela subiu Um gol, dois gols, três gols, vai meu Brasil